Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias e tomando sol na praia eu estava De um assim ele chegou Com seus olhos me fritou Eu senti que algo diferente em mim se passava Um minuto nem levou Meu coração quase parou Oh, sim, sim, minha tristeza acabou Sim, sim, desde que ele chegou Sim, sim, muito feliz eu estou Este amor que tão cedo comecei Vai durar muito tempo que ele tem Oh, sim, sim, desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito contente eu estou Isso tudo aconteceu Quando ele apareceu Era férias e tomando sol na praia eu estava De um assim ele chegou Com seus olhos me fritou Eu senti que algo diferente em mim se passava Um minuto nem levou Meu coração quase parou Oh, sim, sim, minha tristeza acabou Sim, sim, desde que ele chegou Sim, 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 muito feliz eu estou Oh, sim, 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 desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito contente eu estou Oh, sim, 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 desde que ele chegou Oh, sim, sim, muito contente eu estou